Vou continuar falando sobre o tempo, porque de Florianópolis eu estou indo para São Joaquim. Quem está chegando agora é o engenheiro agrônomo, Ronaldo Coutinho, meu grande amigo, meu querido amigo, talentosíssimo Ronaldo Coutinho, para a gente falar do verão, da temporada de verão, dessa expectativa, né, Coutinho, de temperatura abaixo da média para essa época do ano. E não só Ronaldo Coutinho, como também, olha só, gente, é o arrepiado, é arrepiadinho, como é o nome do pássaro? Como é o nome dele, Ronaldo? É arrepiadinho. Olha isso, grande parceiro de Coutinho, sei que está com ele desde o início de dezembro, né, eu te acompanho nas redes sociais. Eu aprendi ele em dezembro, quase pisei em cima dele, a Neide viu, estava com filhotinho, ele cabia aqui na palma da mão, ainda continua, ele está pedindo comida agora, ele quer comida agora, então ele ainda não dá para soltar, porque primeiro que ele não voa direito, e depois ele não come sozinho. Então está aqui, a raça dele é chupim. E fica aqui no ombro da gente, fica zanzando aqui agora, as primas deles em teto, que são duas gatas, estão trancadas ali no quarto, porque senão ele vira refeição. Não, não, deixa elas lá para a gente fazer uma entrevista tranquila, como o tema merece. Primeiro, meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar com a gente nesse dia de Natal, e depois eu queria a tua avaliação aí para esse primeiro final de semana do verão, aliás, um verão que a gente, que começou na semana passada, no final da semana passada, mas desde o início de dezembro a gente já vivia um verão, né? Dá para dizer isso, né? É, na realidade, tem uma coisa entre o verão astronômico, que é a data, que é apenas o dia mais corto do marco brilho do ano, e o verão clima, que começou no final de novembro e vai até final de março. Esse ano ele começou na época certa. Há três anos que ele vinha começando tarde, na segunda quinzena de dezembro. Esse ano ele começou normal para vocês e um pouco mais cedo aqui para nós. Esse dezembro, que é o primeiro mês cheio do verão, ele está acima da média na temperatura, fez calor, nada assim exagerado. Tivemos, se eu não me engano, acho que 40,8, 40,4 em Itapiranga, que é dentro do normal de lá, aí na capital 35, 36, aqui na Serra passou de 30, enfim, temperaturas mais ou menos dentro do padrão. Agora que nós estamos indo para o auge do verão, que é final de dezembro, janeiro, até finalzinho de janeiro, em vez de continuar quente, nós vamos ter frio. Até aqui, ó, tem um mapa aqui mostrando esse azul branco, vocês estão vendo? Vem a região aqui, Uruguai, região sul, sudeste, nordeste, toda essa faixa aqui do Brasil vai ficar com temperatura abaixo da média de agora, do dia 26 até o dia 10 de janeiro. Isso não é muito comum. Então, quando a gente espera que vá ficar quente, vai dar uma refrescada. É bom porque dá um alívio, né? O pessoal vai dormir bem, vocês vão ter noites agradáveis. Aqui vai fazer frio, eu estou agora com 19 graus, amanhã amanhece com 7, 10 graus aqui na Serra. Pode ter uma geadinha fraca na quarta-feira, pode ter geada no começo de janeiro. Vocês aí na capital podem terminar de 15 a 18 graus de temperatura. Coutinho? Eu não estou te ouvindo bem, eu acho que eu estou com algum probleminha no teu áudio. Ronaldo Coutinho, me escuta? Não, não, é uma ligação que está entrando aqui, já vai acabar. O que que é? O que que é? É uma ligação, alguém que está ligando para o meu telefone. Gente, você quer ter que dar uma... Eu acho que é aqueles spam, vai ter que esperar mais um pouquinho, não sei se dá para estar falando. Tanta hora para ligar, tem que ligar justo agora. É, vocês estão ouvindo? Será que os telespectadores estão escutando bem em casa? Acho que não. Estão ouvindo? Agora parou, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, Ronaldo? Parou. Ai, que bom, que bom, que bom. Gente, ao vivo... É aquelas poucas eras de spam. Ao vivo é assim, ao vivo é assim, que bom que eu recuperei, que bom que a gente está com tranquilidade hoje. Nossa, ele deu notícias, entrou hoje 10 minutos mais cedo, né? Porque não tivemos o Cidade Alerta aqui em Santa Catarina, edição aqui de Santa Catarina, então eu estou tranquila, estou como eu gosto, com tempo para conversar. Ô, Coutinho, você falava dessa temperatura abaixo da média para essa época do ano, falou que aí vai ficar em torno de 7 graus amanhã de manhã, até a expectativa de jada. É entre 7 e 10 amanhã e entre 3 e 6 graus nas baixadas aqui da nossa região na quarta-feira, provavelmente sexta, que é dia 31, não, domingo, domingo, segunda, terça, 31, 1, 2 e 3 de janeiro também, com temperaturas bem baixas, baixas quando eu digo para verão, né? Sim. E vão chamar atenção, porque na passagem de ano, muita gente vai usar moletom na praia. O moletom, os turistas que vêm do norte vão sentir um pouquinho de frio, principalmente ali as praias como a do Rincão, Arroio do Silva, Joaquim, nessas praias do leste, onde pega mais o vento sul. Aqui na Serra, é capaz de a gente ter em São Joaquim entre 10 e 8 graus na virada do ano. Não é muito comum. Não. Acontece, mas não é comum. Tem a ver com o El Ninho? Ele não, normalmente o El Ninho dificulta, mas ele não impede. O El Ninho está começando a entrar na reta final dele e nós vamos entrar numa laninha muito rápida a partir de final de março para abril. E olha que ano interessante, vai ser um ano bom para o setor do turismo, setor do roupa, setor de alérgios domésticos voltados para o calor, ar-condicionado, ventilador, climatizador e vai ser bom para o pessoal da roupa de inverno, porque vamos ter um frio chegando mais cedo e um inverno mais forte para o ano passado. É rápido de acontecer. Então, agradar a grego e troiano ao mesmo tempo. Então, não teremos muitas chuvas? Agora, no mês de janeiro e fevereiro, fica abaixo do normal ou na média, volta a aumentar no final de fevereiro, março e abril e depois, infelizmente, esse ano foi o ano da enchente. O ano que vem, boa parte deles vai ser uma nova estiagem que pode comprometer também a condição agrícola no Estado. Então, pela da enchente, a gente pode passar por um período de estiagem o ano que vem. A região do oeste do Estado sofre muito com a estiagem, sofre muito. Agora, há pouco, entrei com o Lucas Pola, que é o vivo de Chapecó, porque lá já registrou essa queda de temperatura que você comentava. Ontem fez 30 graus na cidade e hoje fez 23. 24. 23. É 23, 24. 23, 7. E agora, a noite vai estar uns 18, 19. Amanhã vai ter muitos chapecoenses saindo de casa com manga comprida. Com certeza. E eu quero fazer a pergunta que todo mundo em casa deve estar se fazendo. Como é que vai ser a noite da virada? Com chuva, sem chuva? Você já falou que a temperatura vai ser mais fresquinha, vai ter gente passando de moletom. Mas com chuva ou sem chuva? Olha, eu arriscaria dizer que hoje, se eu fosse pegar o dado de hoje, seria com chuva. Mas eu acredito que vai acabar ainda modificando e na maioria das rodadas que a gente vem observando, ele está indicando entre nublado e com pouca chance de chuva. O destaque mesmo vai ser a temperatura. Mas no estado todo, essa previsão, pelo menos nesse momento de um pouco de chuva? É, nas principais áreas que realmente tem passagem com festa, né? Camboriú, Florianópolis, Criciúma, aqui a região lá do Rio Grande do Sul, litoral do Paraná. Essas áreas que têm tradição de ter alguma coisa festiva a nível público, é que tem uma chance maior de ter uma condição de tempo assim, mais seco e com temperatura bem amena. Desculpa, não entendi. Nesse litoral todo, a princípio, neste momento, com chuva, é isso? É, não, com o tempo nublado, pequena chance de chuva na virada do ano. Nublado, com pequena chance de chuva e temperatura abaixo do normal, tendo que usar um moletom, uma manga comprida, principalmente os turistas do norte. Mas você acha que ainda é possível que essa chance de chuva seja menor? Pode, pode, inclusive, estar estrelado. E a tendência que eu venho falando até contigo é o quê? Na maioria das rodadas, tempo bom. De vez em quando, ele coloca chuva. Como hoje é dia 25, ainda tem seis dias, vamos torcer. Vamos torcer e eu te pergunto lá para o dia 28, 29, que aí você, como sempre, vai ser mais certeiro, porque você é sempre muito assertivo. Meu amigo querido, muito obrigada, um Feliz Natal para você, um lindo ano novo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Deixa eu ver, cadê o arrepiadinho, arrepiado, eu anotei o nome aqui, ó. Te despedindo com o arrepiadinho, um bom Natal para todo mundo, juízo nas estradas, quem for dirigir, e no ano novo também. Com certeza. Ronaldo Coutinho, arrepiado, muito obrigada pela presença de vocês. Beijo no coração e até uma próxima oportunidade. Bacana, né? Igualmente, tchau. Ele é um dos melhores no mundo, esse cara não erra nunca.